Oi! Qual o plano para o voo hoje, galera? Não temos planos. O plano é voar livre. Até pousar. Vamos voar até pousar. Até pousar. Vamos lá. 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 Tá bonito demais. Isso é que é bonito. Mas, porra, acho que dava pra eu tentar sim hoje, hein, bicho? Acho que não tá rendendo, né? Vambora? Ae, tamo passando aqui em cima da casa do Will. Mandando aí um grande abraço pro meu amigo Will. William, bora aqui embaixo, ó. Ae, Will. Tá ótimo, cara. 1800 do chão. Vambora. Ae, Lagoa da Embrapa tá na mão. Vamos ver se hoje rola mais uma esplanada. Ae, meu parceiro Vitor. Show de bola, meu irmão. Tá voando pra caramba. Vamos lá. Partiu esplanada. Valeu, Vitor. Positivo. Já tamo na base aqui com o Sobradinho na mão, ok? Positivo. Já tamo na base aqui com o Sobradinho na mão, ok? O que que você acha? Acho que eu vou desistir dessa aqui, hein, Vitor. Vamos tacar direto, na esquerda mesmo, Sobradinho. Acho que não tá tão longe. Ó, já tá nascendo mais um Dust lá, ó. Já vamos no rumo deles ali, porque tem térmico. O Vitor, acho que uma fumaça ali tá melhor agora, hein? Vamos sentir dela de novo, ó. Olha que legal. Torre de TV digital. Vamos lá. Ô, Vitor, você batendo em alguma coisa, me avisa, porque eu não sei o que vai sendo visual, beleza? Tá, eu tô chegando em cima da torre de TV digital agora. Ah, consegui te ver, você tá na minha esquerda. Cara, acho que tem alguma coisa aqui, hein, começou a pitar. Tô... Tô um metro mais alto que você, a sua direita. É, tem alguma coisa aqui, ó. Vamos abastecer daquela última abastecida pra pousar na Ava Norte. Acho que encontrei aqui em Vitor. Aê, galera! Esplanada garantida! Tamo aqui cruzando o Lago Norte. E... A Esplanada tá logo ali. Uhuuu! Ah, moleque! Vitão tá ali batalhando a última, hein? Abaixa ali, perto do Lago Norte. Vamo lá, vai Vitão, vamo subir. Bora, agora... Só por vir e correr pra um abraço. Ó lá, não faz essa vergonha, hein, Vitão! Nossa Norte, não! Cara, que maravilha! Olha só o Lago Paranoá! Uhuuu! Muito lindo, Vitão! Segunda... Esplanada! Uhuuu! Lago Paranoá! Uuuu! 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 Esplanada! Uuuu! Aê, meu irmão! Uuuu! 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 Parece que tá tendo um protesto ali na Esplanada. Ou pode ser festa também. Não sei o que que é ali, ó. Muita gente! Muita gente! Tô curioso! Muita gente! Un soloниção! Não sei o que que é ali na Enriqueça! Enriqueça a você que vai estudar. O Redman vai dar uma espalha! Vamos lá! Uuuu! 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 Oui! Aê, pousado na Esplanada! Uuuu! Aê, meu irmão! Aê, meu irmão! Esplanada! Lembra da festa, né? Então, uma festa LGBT que tá rolando. Nossa, tudo é que tem cerveja, né?